A gente mostrou uma vitória da Portuguesa agora para os nossos amigos de Minas Gerais, um dos estados que mais escrevem para o nosso programa gol. Atlético 2, Portuguesa 1 em 1986. Teve o Alvarez aí contra, fazendo um a zero no placar. Aí o gol de empate, o Toninho para Portuguesa entre as portas, entrando na dividida com o goleiro. Portuguesa 1, Atlético Mineiro 1. O jogo ficava pesado. 21 de setembro de 1986. No final, a vitória do Atlético de Sérgio Araújo.